. Olha, por f... Tenho, mas não tomo a gosto, por favor. Estou porque ainda não temos bem-me-de-de-a-i-ai. Ai meu Deus, Rick... Estava focado? Engana, Silvia e fazeres. Então, vais de viagem? That's the Ling Ling... Não vou de viagem. Acabamos de chegar, acabamos de chegar do México às 5h30. Onde é que estamos? Na casa nova, para vermos as novidades. Sabemos que já estão a ser feitos trabalhos na cozinha. Não te vou mostrar que a cozinha ainda está em obras. Vou-te mostrar o rodapé, que também não está completo. E venho aqui, nada mais nada menos... Passa que houve o Horizon, malta, agora de manhã, não sei. Vou buscar os calçõezinhos e a toalha. Férias do México, como é que foram lá? Horizon ou GW? Está traumatizada já. Está traumatizoso que eu já pus com a forramenta na mão e já está a gravar. Já está com a forramenta na mão. Estou traumatizada e estou com solto. Não dormi nada na viagem. E eu? Dormiste e recebaste. Foi a viagem toda à frente à pipoca, Zé. Já, parecia que estava na minha toalhinha. Têm aqui a minha toalhinha, mas primeiro vamos dar uma volta à casa. Vocês têm que ficar aí até ao final do vlog para ver o riquezão. Oh, rico, mas a piscina já está pronta. Não. Não está pronta. Está com água cheia até a cima. Já estão os sacos do sal para fazer o tratamento. Falta ligar o material, bombas e companhia e começarem a trabalhar nisto. Estamos para breve. Eu acredito. Mais ou menos a casa está entregue. Não estás cá a morar. Sim. A casa está entregue. Com o exterior feito. Real ao oficial. Sim, eles não têm que fazer mudanças. Eu não sei o quê. É que nós viemos do México com água quente e este menino hoje vai dar um mergulho numa água gelada. Agora é que vamos ver como é que é. Como é que tu podes estar a falar mal da tua casa, amor? Eu não estou a falar mal da minha casa. Eu quero ver a tua reação. Olha, sabe o que é que eu trago aqui? Como é que eu tentavas num palco? Sabe o que é que eu trago aqui? O que é que eu trago aqui? Uma calavera. Uma calavera de los días los muertos. Têm que ir ver os vlogs do México. E hoje, domingo, temos vlogzinho da casa. Bora, vamos a isso. Não trouxeste a veia antes? Está tudo aí para o México. Precisa. É descalço. Eu gosto de andar é descalço. Gosto de andar é descalço-se. Bom, novidades. Bem, o Rick está com um bronze. Calor. Ivojável. Para já dar novidades. Calor. Deixa eu ver quantos graus é calço. Claro, está na fase final. Trinta graus. Trinta graus, Zés. Trinta graus. Acho que sei lá de tarde. Que doenha. Bom, aqui, Zés, está tudo igual. Aqui está tudo igual, como vocês podem ver. Também o que é que falta para ficar igual? O tratamento do botão e a relvinha artificial vai ser posta há uma semana. Ah, não sei. Agora começa a ficar só. Vais a passar uma semaninha de virmos para cá. Lá dentro, bagunça armada. Vamos tentar mostrar o mínimo possível. Vais passar atrás de mim, fininho, sem mostrar absolutamente nada da sala. Porque eles vão ver se tem que pique da cozinha onde vão ver madeiras e tudo mais e não quer. E vamos lá para cima, que a cozinha só vai ser mostrada quando estiver completa. Cuidado, amor. Cuidado que é para não mostrar-se. Está bem. Vou tentar. Porque eu não quero dar spoiler. Só quero mostrar-se a cozinha quando ela estiver pronta. Já aparece ali qualquer coisa, mas tu não vais ver lá aqui. Já tínhamos mostrado, amor? Já, já. Já tínhamos mostrado? Já. Os apoios dos ar-condicionados, não é? Que é mais como aquela malta da Fesca. Olha o rodapé, gente. Rodapé, guys. Vem aqui. Estão a ver? Aqui na sala, ali para ali, não podem ver. Está bonita, não está mais? Está, mas não posso mostrar-lhe. Ainda está por acabar. Falta ainda muita coisa. E quem é que vai dar ali um mergulho, amor? Quem é que vai dar ali um merguinho ali? Quem? Eu não. Eu não. Estou morto. Zé, rodapés. Agora vamos fazer mais um corte e vamos passar lá já lá para cima. Vem aqui. Rodapézinho feito. Zé, não venham já com defeitos. Há partes do rodapé que não está encostado ao plá duro, ok? Estamos a falar de plá duro. Deves estar assim, velho. Não há rodinho. Pá duro. O que é que vai acontecer? Já deve, já. Vai dar o acabamento do rodapé todo. Já estão lá para o verão. Ficaram à nossa espera para a gente ver as medidas. Ficaram à nossa espera. Porque ainda não está tramilhado o rodapé. Para, vamos até lá acima. Está vendo as luzes e tudo, não é? Já, já. Não, não, viste. Aqui vai ter aquele rodapézinho. Não está mal. Imagina. Aqui já tem uma percepção do rodapé. Estou mute. Estupidez. Devo ter dado mute sem querer. Desculpem. Estava a explicar. Desculpem lá. Estava a explicar. Estava a dizer que eu fiquei lixado durante o fim de semana, ok? E, basicamente, parámos de um bom frame. Vamos tirar o rabo do Rick da pizza. Ok. Ficam só os pés do Rick. Pronto. Estava a explicar. Eu fiquei um bocado lixado durante o fim de semana. E, depois, entretanto, passou-me. E, como não fiquei ranhoso, pensei, ok, não vou ficar ranhoso desta vez. Vou ficar fixe. Só o que aconteceu? Comecei a ficar ranhoso ontem. E, então, começou-me a dar tosse. E, agora, estou naquela fase de andar a mandar esta bocadinha toda cá para fora. Ou seja, eu não estou doente. Estou fixe. E, segunda, também já não estava doente. Só estava, mais ou menos, no domingo. No domingo é que passei um bocado mal. Mas, na segunda, já estava fixe. Só que estou... É, basicamente, a mandar esta bocadinha toda para fora. E irrita-me. Estou só a tossir. É mesmo só a tossir merda. Só estou a tossir merda. É bem mal. A casa boa não tem rodapé? A casa boa não. A rodapé não é a casa boa, não é? É. As leis eu vou ter com as leis. Acho que sim. Por causa das águas. Eu não tenho rodapé ali atrás. Eu acho que é. Confere. Olha, não sei se sabe, mas é a primeira casa que estou construindo ali. Eu também construí. Não me recordo. Mas acho que não tem rodapé. Porque as casas onde tenho estado não têm rodapé na casa boa. Por aí, Zé. Está vendo? Rodapézinho. Branquinho. Falta pintar as paredes. Falta os acabamentos. Falta muita coisa ainda, não é? Giro. Algumas coisas estão pendentes de outras. Por exemplo, mostra como está. É construir a... Cozinha. A cozinha. Móveis no ar. Juntamente, parceria com os queridos, mudei a casa. Vão fazer rodapé. Vão fazer... Já sabem isto. Vou estar a dizer tudo outra vez. Não é, Mauro? Estar a dizer tudo. Os móveis dos quartos, os seus roupeiros... Os rodapés estão por acabar. Eles disseram que só os terminam quando vieram instalar os roupeiros. É quando vão terminar. Vem aqui. Mostra aí a eles. Porquê? Já falta isto. Depois nós vamos falar aqui dentro do roupeiro. E depois aí sim terminam os pormenores e os acabamentos do meu pé. Este tratamento aí. Falares tão bem dos gajos da barramenta. Falares tão bem dos gajos da barramenta. Falares cedo demais. Sabe uma coisa que eu noto, guys? Eu, como é lógico, já tive uma casa. Mesmo minha só, uma casa. Tive uma casa em Odivelas, nas colinas do Cruzeiro. Quando eu fui comprar... Ganda spot, vou-vos já dizer. Ganda spot. E o Rick teve essa casa bueda cedo. Ainda as colinas não eram nada, basicamente. As colinas agora são tipo o centro do planeta. Quase. Eu vou lá bueda vezes. Aquilo é fixe para lá ir. Mas viver lá é um caos. Vesitam várias casas. Vesitam muita casa. E tu chegas lá... É pá, como é lógico. Os defeitos escondidos. Os defeitos escondidos. Os defeitos escondidos, que tu não os vês aqui, são a maior parte deles. Mas tem sempre um defeito. É impossível a construção de ser um papel perfeito. Agora... Mas percebe-se porquê? Comigo e Suga acompanhámos a obra de raiz, a gente vê defeitos em tantos sítios. Em tantos sítios. Em tantos sítios. Em tantos sítios. Se nunca ouviste falar nas colinas do Cruzeiro, é porque não és minimamente daqui. Ó Boa Rocha. Quase toda a gente ouviu falar nas colinas do Cruzeiro. Pessoal, aqui desta zona, toda a gente sabe o que é que é as colinas do Cruzeiro, bro. É o maior centro comercial aqui perto. Quer dizer, pronto, não falando do Ubi, não sei o quê, claro. E o do Strada, blá blá blá. Mas aquela zona é uma zona já muito populada. Tem boas restaurantes. Tem boas planadas. Toda a gente aqui da minha zona vai lá ao café. Por exemplo. Toda a gente. Ah, vivos acima do... Estou a falar que não ouviste falar das colinas do Cruzeiro, bro. Claro. Estou a falar para a malta de Lisboa. A malta de Lisboa sabe o que é que são as colinas do Cruzeiro. A maior parte dela. E, por exemplo, é onde vive malta... Tipo, o Atorz e o Caraças vivem lá muitos. O Dote, já... Mano, o Dote chateei-me com o Dote porque tentei reservar a mesa para lá e eles disseram que não fazem reservas e aquilo, tipo, parece que tem que se marcar com três anos de antecedência ou chegar lá e apurar dentro de chegada. Vão ser corrigidos, logicamente. Outros vão nos ser avisando à medida. Família, passa por cá. Aqui amigos, passa por cá. A malta dos queridos também nos dá uma ajuda. Agora, eu não tinha noção... Eu não tinha noção como era complicado construir algo de raiz. E qual é que é o problema? Enquanto que tu vais visitar uma casa que tu vais comprar com o empréstimo do banco, o que seja, que já está construída, está tudo por trás dos rodapés, está tudo por trás das anualdas das portas, está tudo por trás das madeiras dos roupeiros, está tudo por trás das portas, está tudo por trás da caixaria. Tu não vês muitos pormenores que eu e Silva acabámos por ver. Por um lado, vou-te dizer, vai-nos trazer uma alegria ainda maior quando a casa estiver feita, dá-nos um gosto ainda maior porque vi-te do zero, mas por outro lado, é uma dor contínua. É desgastante. É desgastante. É uma dor contínua, desgastante. Chegas aqui e vê. A dona ela está torta, o rodapé não sei quê, a porta não sei quê, a madeira não sei quê, a parede, era aqui o toque, o acabamento aqui do coiso. É desgastante. É desgastante. Ou entres aqui e assumes isto como uma obra que está em constante evolução e depois os arremates finais vão ser no fim. E tem outra. Qualquer construção que vocês façam ou comprem, vocês têm sempre 5 anos de garantia. Ok? E nesse momento vão variar portas de stories, vão variar stories, vão variar portas de caixaria. Até infiltrações pode haver. Percebes? Esta casa deve estar construída e não atravessou inverno nenhum. Tivemos o inverno passado, mas não estava construída. Estava só no ICF, aquela coisada. Isto tudo acontece. Isto para dizer o quê? Nada. Para dizer em parte desta série, mas é um pouco isso, para quem está a construir, para quem nunca construiu, para quem tem intenções, ver o que é que nós estamos a passar. Porque não é só mervilhas, não é só coisas boas, não é só nuvens cor-de-rosa. Mas é mentira, desengana-se. E perceberem que... Aliás, eu e a Silvia tivemos que sentar. Um em frente ao outro e tivemos que falar. Amor, temos que parar. Vamos dar em molucos? A obra não vai estar pronta no prazo que nos prometeram. O arame derrapou, derrapou. Mas a casa não era toda oferecida pelas barçarias. Ah, pois é. É isso. Também me esqueci. Anda bem. Olha ali. Este está tão feitinho. Este está tão feitinho. Não, por causa do... Auto roupeiro. Auto roupeiro. Estava na esperança de vir aqui e também ter estado já pronto o... Como é que se chama? Ajuda-me. Aquele ledzinho aqui. Não vale a pena mostrarmos a eles. Fazem bem. Eles fazem bem e mandar estas farpas de vez em quando, que as pessoas são mesmo estúpidas mesmo. O que é o orgulho do Rick? É o deste vídeo. Viemos vir ao rodapé para nós também uma surpresa. Estão a ver quando eu vos falo um pequeno defeito. Olhem aqui. Venha eu comigo. Olhem aqui para este canto. Estão a ver aqui? Olhem. Isto não é um rodapé que está mal posto. Isto é parede pela dor, gás. Isto é parede pela dor. O pintor que vem fazer aqui o trabalho, vai fazer o acabamento. Isso vai levar uma massinha à volta do rodapé todo, como é lógico. Para disfarçar isto. Isto vai ficar tudo disfarçadinho. Estás a ver? Vem cá, Maiko. Eu e o Silvio chegámos aqui, metemos as mãos à cabeça. Metemos as mãos ao coração. Olha para este rodapé. Porque a gente também não percebe dobras, não é? Mas isso são tudo por nós que vão ser feitos. Agora, por outro lado é bom, quando tu apanhas uma casa que já está pronta, não vês metade dos defeitos. Para não se ver nada. Há muitos anos vão passando. Tu não. Tu foste acompanhando fase a fase, pormenor e pormenor. E vê o que é que aconteceu. E vieres estar a perceber deles. Casas feitas já, muitas vezes está tudo disfarçado e depois começa a estalar tudo e o caraças... Cheio de humildade. É, tens de ter um poder enorme de encaixe para que isto não mexa com a tua cabeça. Não é, Maiko? Eu não sei. O que eu sinto muitas vezes é, como nós estamos a acompanhar passo a passo, por exemplo, como aconteceu com a casa de banho ou com qualquer outra zona, como nós vemos desde o início, enquanto que tu chegas a uma casa em que ela já está finalizada, móveis, pedra, madeiras, louças e no fim fica tudo, o encaixe fica perfeito. Nós, como vemos por fases, às vezes andamos por nós a dizer, hum, será que escolhemos bem? Será que estamos a fazer a escolha certa? Porquê? Porque estamos a ver fase a fase, em vez de ver logo o bolo final. E por norma o que é que fica bem? O bolo final. Está tudo no sítio certo, tudo encaixadinho, as cores a bater a uma cada outra. Por isso, já a vi ontem. Não é? Um chifre e não vi. É um chifre. Mas vi a... Como assim? As decisões são constantes, as mudanças de plano são constantes, os prazos atrasam, os valores aumentam. Claro. Agora que no final, a lágrima vai vir ao olho. Logicamente. Quando isto, eu não vejo a hora, isto está tudo pronto. E depois tem outro tema. O primeiro é, não vejo a hora da reunião de entrega de chave da casa, projeto finalizado. E segundo, não vejo a hora de vir para cá morar com a Sílvia, que isso é uma segunda fase. Não vai ser do género, entrega uma chave na quinta, na segunda-feira estou cá, estou cá a viver. Não vai acontecer. Só consigo vir para aqui quando o meu estúdio estiver pronto. Aliás, ontem houve uma reunião aqui. Vocês estão a ver este vídeo no domingo. Ontem houve uma reunião aqui, relativamente ao estúdio. Para avançarmos com o estúdio. Ok? Logicamente, quando eu vier para cá a gravar, ele não vai estar finalizado. Vai estar. Poxa, que susto. Está louco? Calma. É portinhas automáticas que eu mandei a pôr. Que susto. Pois, aqui não tem nada. Bora. Amor, o que é que vamos fazer? Eu não, mas tu vais. Não vais comigo. Para essas bequinas e tudo. Eu ainda estou... A minha cabeça ainda está... A minha cabeça... Sabe o que é que ela tem saudades? Das iguanas. Para tu fazeres uma festinha ou é? Não. Não? Não, não quero, não quero. Não são as tuas amigas? Não, não quero. Não, não, não. Não é das iguanas. É da Água Quentinha do México. O calor está bom. Aqui está muito calor. Tenho de te levar ao Window para fazeres uma festinha à iguana dele. Já não tenho iguanas, tenho. Não faço a mínima ideia, mas também não fazia. Não. Não, porque as iguanas podem ser muito queridas, mas eu não consigo tocar neles. Windows! Bom, o que é que eu vou fazer, amor? Mude-me onde? O meu estúdio? Deixe-me apretar o estúdio. Puxar-se a porta às portas para elas não baterem. Eu já fecho. Por causa das corridas que já estão tarde, a casa está a apanhar raras porque não é que está fechadas. Mas eles precisam dizer para fechar-nos. Pelo menos uma. Vai, já fecho. O rico é de maior, não é? De facto, isso é chatámar. Tudo eu. Tudo eu. Pensa ao ventinho que entrou. É assim, assim também faz. Não, eles estão-se bem. Eu acho que elas estavam todas abertas. Não, elas estavam, mas outra vez... Essa malta dá-se toda bem. Não há stress entre eles. O rico está sempre melhor para as contas da ajuda. Por exemplo, as portas ficaram muito agonhas, não é? As portas também é tudo móveis a luar. Vou mudar no meu estúdio, não é? Não queres mudar nesta casa de banho? É muito apertado. Você é só que assim mudavas na tua casa de banho. Na casa de banho de serviço. Estou a mudar na minha casa de banho de serviço. Está bem. Entra quando saís e já vens em tronco nu. Vem cá, Miguel. Tronco nu não. Posso vir com o bar de banho. Tronco nu, vou-me para lá fora, porque tu não é que o agarriste. Ah, está bem. A minha pele. Posso prender nas orelhas, se quiseres. Agora vou desligar. Fecha a porta. Estão? É lá. Ah, barriguinha sexy. Diretamente do México. Este também. Este também é incrível. México, um bronzito. Não vim com os melhores bronzes do mundo. Porra, Henrique. Olha, quem era a mim se eu focasse dessa cor. Mesmo se não nos queimámos, principalmente a Sílvia. Escalde-me para caralhosos. Um dia fomos andar de barco, apanhámos alguém. Pois a Sílvia partilha do meu mal. Que é, somos brancos como à parede. Minha grande pergunta, onde é que vou deixar isto? Ali em cima da... Da bancada da cozinha. Que não pudemos mostrar. Que não mostres. Zé dos ócans. Zé dos ócans. Zé dos ócans. Zé dos ócans. Zé, a água só tem piscina. A água só tem piscina. Porra. A água só tem piscina. A água só tem piscina, Henrique 2023. A piscina só tem água, Zé. Explica porque é que eles fizeram. Para fazer o tratamento. Olhem aqui. Não, eles encheram, porquê? Para ver se não há fogo. E já me fizeram um material aqui dentro. Os motores já devem estar aqui. Pois tem, meu. Então, está fechado. Foi do México. Só que ainda não está em tratamento. Estavas a dizer o que é da piscina? Ah não, estava a dizer que até é piscina melhor do que nós. Eu também. Eu não consigo ficar bronzeado. Sabemos que eles encheram. Olha o calor que está aqui. Eu estou à sombra. Obrigada. Que calorão. Tu não estou a gozar, Zé. Vê lá aí no teu telemóvel, por favor. Que o teu também é uma cena aqui do sítio onde a gente mora. 29. Aqui? 29? Já são 5 e 1 quarto, guys. Mais 29 graus. Muito quentes. E estamos longe do pleno verão. É. Ai, que calorão. Pronto. Estava a dizer que só que a piscina está suja. E claro que eles apenas meteram água para quê? Para confirmarem que não há fugas, que não há nenhum problema, etc. Ah, sim, sim. Ele vai para dentro da piscina de óculos. E eu venho dar um orgulho à minha responsabilidade, logicamente. Deixa-me espreitar só o estúdio por causa do rodapé, irmão. Olhem aqui. Ah, já está posto. Aqui está todo posto. Aqui conseguem ter a noção, olha aí. Aqui conseguem ter a noçãozinha, olha aí. Está todo posto. Todo. Está fixe, não é? Boa. Caralho. Sábado. Vamos ter reunião. E o Fesquim? Sem árvore de cidade. Sem árvore de cidade. Sabes o que é que eu gostava de ter aqui? Um termómetro. Para ver se a gente arranja um medidor de temperatura. Para lhes mostrar a temperatura da casa, de cada divisão, sem ar-condicionados. Género, aqui ao pé da piscina, não é? Depois vês aqui. E agora tem esse toque aqui maravilhoso que eu lhe vou dar. Olha aqui. Pau. Agora está para variar. Agora está para variar. Estava a fazer aquilo. Estava a buscar, não é? Eu depois a lhe descobrir qual é que é a frequência que tens mudado. Eu acho que tem por isso em pau, entende-se. Se é ok. Vá, não me interessa. Para, anda. Vamos dar aquele melhor morbilhinho. Vou pôr aqui a tolinhinha. A t-shirt, vê lá na que a metes. A t-shirt vou pôr a tua ombra, irmão. Vai cair. Que boa data filmar. Estará que dá para pôr aqui o ímã? Não. Eu tenho que ir embora. Som. 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 Como é que é, maldinha? Está tudo bem com vocês? Ou não quer dizer os arregos? Mas, antigo, não é? Mas é um dos grandes. Cheio de... Trago. E vos vou dizer que precisa que eu trouxe. Para vocês não se assustarem. Que ainda continua no ativo? Provavelmente, sim. Que nós trouxemos lá da comunidade maia. Para vir a vir. Ou a trazer. Para vir a positiva. Proteção. Proteção. E equilíbrio. Imaginem-nos a todos os velhos jarretas. Olha, porque... Sentados numa gala. A dizer, estes eram os gajos do YouTube antigo. Estou portuguesa, não tenho nenhuma ideia. Viva! Aí está ele. Ganda ricosão. Que eu disse? Está gelada para caralho. Que é a ganda maluca? Está. Está gelada para caralho. Este gajo é maluco, bro. Ah, não. Está a pesquisar. Foi de óculos. Olha, por... Tem... Tem... Ai ai. Olha, por... Tem... Mas não toma gosto. Por favor. Estou porque ainda não tenho muito bem medida. Ai ai. Ele foi de óculos. Os motores a... Direito ao cabelo. Cabelo. O quê? Cabelo. É. Se o menino não gosta que eu deixo um bocadão. Parece que o Toni Carreira corrija com o meio. Nada contra o Toni Carreira. Atenção. Mas eu não gostei de ver o Toni Carreira com o meio. Só isso. Fica tipo totózinho. Está aqui. Estás a ver? Estás a bolseira. Agora está. Olha a bolseira. O que é que tem a bolseira? Olha aí. Olha aqui o brilho é este. Olha aqui. Assim. Tem os óculos, caraças. Estás a ver com o nosso. Depois escorrega na tela. Sério? Mas é porque também se calhar... Depois escorrega na tela. Está escorrega na tela. Estás com o pé e baixo. Pode ser do... Dela ainda está... Ela está suja, né? Ela agora está com... Ela agora está com... Para o nosso grupo de obra. Ela está com... Ela está com... O que eu estava a dizer? Está com sujidade. Sério? Pode ser por isso. Mas entretanto a gente vai chamar a vizinha, que eles estavam curiosos... Acho que deve ter comprado lá no México. Estás perguntando se é deles a escorrer. Sentiste-te de mergulhaste à vontade? Ah, ok. Ok. Oh, no mar, né? Olha-lou. No México e no mar, né? Lá do... Daquele barco, né? Não. Caralças! Até iosófilos. Pois, até molhaste a mim. Também não precisa ter, bro. Está fixa esta piscina, honestamente. Está por um pedido. Está feia. Está bacana. Isto é uma boa piscina só para estar num deschil. Qual é a sensação de mergulhar na piscina? Saberes que é esta piscina? Saberes que podes vir mergulhar aqui quando quiseres. Onde é que estão os óculos, Henrique? Eu estou muito à toa, bro. Posso estar aqui à beirinha para fazer aqui um plano? Para tirar o mergulho. Por isso se estranhar entre episódios. Estavas um pouco ao olhar. Tens filho. O que é que faz? Não é de ir à piscina. Atrás? Mas atrás onde? Com um muro assim por trás. E sabes o que é que falta aqui à tua frente? O verde da relva. Não, não é? Faz aqui um zordinho. Aqui vai ter zordinho. Se parece que eu dei aqui um mergulho com os cindros. A ferra de touro à volta. Também. Também não é qualquer pessoa que está se atirar. Cuidado. Por acaso agora o senhor só lhe queria. Se for um mordente à hora para ele. Agora está boa. Porque agora o corpo habitua-se. Obrigado. Vai, diz tchau a eles. Tchau, Zés. Prometido. Todo o meu empenho na obra. Ainda falta acabar muita coisa. Está a acontecer a obra da cozinha. Falta o móvel. Já está tudo. A piscina está em obra. Não vos quero mostrar. Há mal tudo querido. Bem agora a ter connosco agora aqui para conversarmos um bocadinho. Falta os móveis da sala. Aqueles que vos falámos. Falta os guarda... Ah, já avisou. Os companheiros. Os três quartos. É isso. Eu vou ouvir que eu tenho um bocadinho. A minha piscina. Não falei nada. Oh. Vocês são grandes. Vocês são grandes. Vocês são grandes. Clique. Ah, os óculos ricos estão na beira da piscina. Cagando na graça. Já vi. Já vi que estão ali. Já vi. Já vi. Eles já foram buscá-lo ali. Ok. Tirou, tirou. Já vi. Tchau.